As vacinas! Valeu! Esse negócio de vizinho apaixonado, né? É, nossa senhora! Já vi muito casamento em condomínio, juro, verdade. Mas agora eu vou dar uma dica pra você. E olha, uma dica certeira, tá precisando de um dinheirinho extra, uma renda extra pra fechar o orçamento. Eu vou te apresentar agora essa inovadora máquina de fazer chinelos da Bom Sucesso. Ela é pequenininha... ...para a gente poder trazer a boa música sertaneja e também um espaço a nós, mulheres, da música sertaneja. As Marcianas, uma das principais duplas femininas do Brasil há tanto tempo no mercado, né? Obrigada. Celina, Adriana... 32 anos. O mínimo que a gente podia fazer era presenteá-las com esse troféu, que é uma forma de incentivar essas meninas da música raiz e presentear as consagradas como vocês. Então fica aqui a nossa homenagem do aparecido sertanejo às Marcianas. Obrigada, Mariana. Um prazer pra gente estar no teu programa novamente, viu? Muito obrigada. Um prazer. Com todo carinho. Mas vamos de moda, meninas? Vamos. Agora vai... Ah, essa moda é boa demais. Essa noite como lembrança? Hoje nós estamos... Estão apaixonados, né? Estão umas três apaixonados aqui. Nós pega aqui, vocês seguem aí, meninos? Simbora! Vai! Tem fã-clube no Japão. Oba! Quem sabe, gente? Vamos combinar uma turnê sua. Não é? Já pensou? Lá em Tóquio. Oba! Beijo pra todos vocês. Vamos de Rei dos Canoeiros agora? Simbora! Agora vocês tem uma surpresa ali, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar essa surpresa. Tem um negócio diferente ali. Vamos lá? Alex Ivano Ponteio da Viola! Coroa! Alex Ivano! Aparecida no Aparecida Sertaneja. Obrigada mesmo. Você viu que bonito? Que lindo, que lindo. E a gente muito feliz de poder estar aqui justamente no Dia do Sertanejo, né? Dia do Sertanejo, verdade. Nossa, que felicidade. E caiu numa terça. Olha que legal. Não é? Que coisa boa demais. Quem tá curtindo Viola aqui desde as três horas da tarde é a minha amiga Amanda. Mas ela tá com essa disposição toda que eu já vi ela cantar, já vi ela dançar. Porque ela toma óleo de chia todo dia assim que nem eu. Ó, mas é claro. Gente, vocês escolheram a dedo pra machucar a alma dos corações apaixonados e dos que estão procurando amor. Eu até recebi um pedido de casamento aqui ó. Oi. Marizã. O Zenel do Rio Grande do Norte é seu fã número um e está solteiro. Olha só. Ele mandou o zap zap dele pra mim que já voltou a funcionar. Manda um alô também pra Rosana. Vamos conversar sobre esse zap zap aqui, né? Bom, gente. É... Ah, eu vou falar agora de saúde. Eu quero falar com você. Saúde ao dormir. Você sabia? Eu quero falar assim. Dormir bem. Você sabia que uma pessoa com 60 anos de idade já passou 20 anos dormindo? Nova. Sleep star. O colchão de uma vida nova. Depois a gente acerta o tom, né banda? Bom, vamos lá. Alex, essa seleção que vocês fizeram agora há pouco me relembrou a minha adolescência. Eu era super fã de João Paulo e Daniel. E eu voltava da escola... Outro dia. É, para. Eu voltava da escola e ficava ouvindo rádio. Inclusive a rádio Aparecida à tarde tocava aquela moda, essa primeira que vocês fizeram no Pupurril. Seja, gosta de Facebook, é internauta? Curta a nossa página, facebook.com.br Aparecida Sertaneja. Já estamos com mais de 1 milhão e 700 mil curtidas. Seja mais uma curtida lá e acompanhe tudo o que acontece aqui no Aparecida Sertaneja. Amanda, semana passada eu falei sobre as rugas profundas que meu pai Mário Zan tinha. E é verdade. Viva! E aí, Renan Ravel, de Guaratuba, para. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.